Olá, amigos parceiros de Brasil Suíça, aqui quem fala é presidente do projeto atualmente, Marta, e estamos aqui em cumprimento ao pedido que vocês nos fizeram para colocarmos em prática o nosso depoimento em seguimento aos que já foram mandados. Eu gostaria de agradecer-lhes por todo o bem que nos tem feito nesse período todo e queremos agradecer de todo o coração. E quero deixar com vocês, com todos os amigos parceiros, o Salmo de número 41, onde a Bíblia nos diz que é bem-aventurado aqueles que socorrem o pobre e o necessitado. Como vocês já puderam ver, nós continuamos com todos os segmentos que foram deixados pela LENI e temos inserido outras pessoas. Não nos fora possível desenvolvermos mais com outras pessoas devido ao compromisso assumido que temos com a missionária Ruth, que acaba de se formar, agora está na reta final do seu curso. Por não termos um dinheiro fixo, então levamos uma vida bastante controlada, mas temos abençoado as pessoas naquilo que nos é possível. Também temos outras pessoas em vista, e quero dizer, fazer uma parte aí para a LENI, que ela se lembra do branco, aquele que perdeu a vista. O branco está em bastante dificuldade, porém, ele perdeu a sua aposentadoria e a sua esposa não é aposentada, ou seja, eles estão em situação de risco. Logo, nós os chamamos para conversar e eles aceitaram. Porém, existe uma resistência muito grande das pessoas necessitadas para darem seus depoimentos. Contudo, lhes oferecemos a nossa destra de companhia. Mas só poderemos assumir um compromisso maior no próximo ano, e quando nós encerraremos o nosso compromisso já assumido com a LENI. Com a, aliás, com a Ruth. Quero dizer-lhes também que as nossas crianças todas têm sido assistidas. E para o próximo ano, nós temos desejo de retomar os cursos, talvez não mais de informática, pois na cidade nós já temos. Queremos trabalhar com outras vertentes, porém, teremos que ver qual será a nossa possibilidade econômica. Também quero dizer-lhes que o processo de regularização do nosso projeto continua em andamento. Logo, é uma coisa um tanto quanto demorada, porque a gente depende de pessoas e depende das leis normais do Brasil e também da nossa cidade. Então, são etapas que a gente deve ir vencendo. E os irmãos aí, se continuam crendo, acreditando no nosso trabalho, né? Nós estamos aí dando, então, seguimento a tudo aquilo que nós temos em mente. As necessidades são imensas. Temos crianças que sofrem abuso, nós temos crianças desnutridas, crianças que passam fome, ou seja, famílias desajustadas não nos faltam. A perspectiva para ajudá-los sempre há, pois nós temos disponibilidade de alma. De tempo, às vezes, fica um pouco complicado, porque cada um tem o seu trabalho e a gente vai se adequando na medida do possível. Porém, a disponibilidade de alma e o desejo de ajudar o próximo continua como antes. Temos a nossa equipe de trabalho, é muito bacana. A comunidade de Itambé é uma bênção, reconhece e valoriza o nosso trabalho. Queremos dizer a todos vocês que aquilo que vocês têm ofertado, nós temos revertido em prol de pessoas que verdadeiramente precisam e carecem. Há uma necessidade econômica muito grande, uma necessidade espiritual enorme, uma sede de companheirismo muito grande. Quero dizer-lhes que aquilo que vem à nossa mão nós temos feito conforme as nossas forças. Nós somos gratos por tudo que vocês têm feito e se continuarem confiando em nós. Certamente, cresceremos mais com grandeza e o nome do Senhor será grandemente glorificado. Aos parceiros que nos conhecem, muito obrigado. Aqueles que ainda iremos conhecer, temos aqui o coração aberto para conhecê-los e recebê-los todo o bem que vocês puderem nos proporcionar. Muito obrigado. E qualquer coisa que vocês quiserem e maiores esclarecimentos, estamos inteiramente à disposição. Já que o caminho está aberto, a Débora já tem livre acesso com o Ronaldo, nosso cinegrafista. Débora, continue à vontade. Fale muito com ele, que eu quero crer que é um parceiro mais novo que nós temos agora. E a Maria, o Elias, a Cátia, enfim, a igreja, a direção, o pastor, vocês têm livre acesso para falar com todos eles. Caso haja alguma coisa que não lhes agrade, falem conosco e a gente pode corrigir naquilo que nos for possível. Se a confiança e o respeito continuam sendo o mesmo, quero dizer que da nossa parte, o amor, o respeito e a consideração é o mesmo. Por enquanto, é só o que temos a declarar e somos gratos a Deus por todos vocês. Ah, quero dizer-lhes que também, ainda por término desse ano, temos o desejo e a necessidade de abençoar algumas famílias especiais com as cestas natalinas. Por enquanto é só, antecipadamente, muito obrigada a todos. Bom jantar e arrecadem muito dinheiro, façam muita festa, que os amigos, os irmãos pobres do Brasil, em especial da cidade de Itambé, agradecem e Deus será eternamente louvado. Boa tarde a todos.